Esse movimento aqui, mostrar aqui chafariz. Olha o chafariz aqui do Jardim de Faria Lemos, a praça. Farmacêutico José Ferreira, farmacêutico José Ferreira. Já está começando, João, a chegar a turma e vamos aguardar a abertura da festa, que os bichos estão se aproximando e, com certeza, daqui a pouco o bicho vai pegar. Esse é o canal do irmão Paulo de Faria Lemos. Dê um gostei, ative o sininho, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço.